De eleições 2024, o voto na Record. Olha, o Balanço Geral continua a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Itabaiana. Hoje o entrevistado será o candidato Edson Passos, do PSD. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a participação dos representantes dos partidos. Edson Passos, obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Atalá e uma boa tarde para você. Boa tarde, Faberic. Estou muito feliz aqui. Falar das coisas boas de Itabaiana, da esperança que o nosso povo tanto quer e falar para todos os sergipanos. Edson Passos, eu começo lhe fazendo a seguinte pergunta. Por que Edson Passos quer ser prefeito da cidade de Itabaiana? Olha, Itabaiana precisa urgente de um modelo moderno, aberto, democrático. Porque é um modelo que está aí apresentado já há 12 anos, por si só já é um modelo ultrapassado. Você tem uma ideia, eu como empresário, empreendedor, fiz mais de 30% daquela cidade. E é preciso atrair muito mais. Só que esse modelo ultrapassado não consegue acompanhar esse desenvolvimento. Você tem uma ideia, no caso da educação, esse modelo ultrapassado já se derrubou mais de 20 escolas nos povoados. É derrubou a escola, como é assim? É, acaba a escola, não tem interesse, não. E esses alunos vão para onde? Você imagina, tem que se colocar em outro, passar em 6 quilômetros em um ônibus, né, para fazer esse manejo. Realmente, esse compromisso é desse modelo ultrapassado, que eu sempre digo. No meu caso, o que eu chamo modelo moderno, eu quero fazer, na verdade, escolas profissionalizantes, né, ou escola integral, que você sabe que hoje é um modelo que está muito aceito, que realmente é a educação para elevar o índice do IDEB, né. Você sabe que o nosso índice do IDEB hoje, nesse modelo ultrapassado, nós estamos a 44ª no estado de Sergipe, né. E com esse modelo de derrubar a escola, o que foi que houve com o nosso analfabetismo? Fomos para um ranking nacional, que somos o 5º pior índice hoje no analfabetismo nacional. Claro, devido a esse modelo ultrapassado. E a saúde? A saúde está um caos naquele município. Você tem uma ideia? Sabia? Fábio, você sabia. O Itabonense sabe, eu vou falar aqui diretamente para o Itabonense, ele sabe. Você não pode ficar, Itabonense, para todo Sergipe hoje eu digo, você não pode ficar doente depois das 5 da tarde, por exemplo, porque os postos só abrem até as 5 da tarde. Ou seja, se ficar doente à noite... Não pode. Então esse é o caos. E faz como? Vem para a Caju? Pois é, né. Aí vai tudo para o hospital regional, né. Você tem uma ideia, 70% dos casos atendidos no hospital regional advém da assistência básica. Ou seja, lá é uma situação parecida com aqui. Aqui 70% dos casos atendidos, por exemplo, pelo UZI, são casos que deveriam ser atendidos pelas unidades de saúde das cidades da Grande Aracaju. Lá é a mesma coisa? Exatamente assim. E eu digo mais, né. No meu caso, eu já tenho inclusive uma proposta, já apresentei aos Itabonenses uma UPA 24 horas, modernas. E aí vamos em busca de recursos em Brasília, para que a gente traga e traga esse modelo moderno de administração, Fábio. Você disse que é empresário e construiu 30% de bairros. Conte um pouquinho para nós a sua história como empresário em Itabaiana. Olha, eu sou o Itabaiana Ensinato, vim estudar aqui a faculdade de arquitetura e urbanismo aqui na UNIT, né. E como arquiteto urbanista, eu vi que Itabaiana podia mais, né. Eu fui feirante, né, meu pai foi feirante, filho de pedreiro. Mas eu tinha um sonho, né, meus pais me deram esse sonho de ser um dia, ser alguém que pudesse fazer mais por aquela terra. Deus deu a graça, eu já tinha um pequeno negócio, mas eu conversando com outros empresários e disse meu sonho, o que eu queria fazer por aquela terra. Os empresários vieram, me apoiaram, fizemos aí essa coisa linda que hoje é uma realidade, né. Você tem uma ideia, Itabaiana tinha 86 mil habitantes há 16 anos quando a nossa empresa surgiu. E hoje ela passou de 103 mil. E digo mais, a gente não fez apenas conjuntos habitacionais, não. A gente fez avenidas largas, várias praças, trouxemos a cultura de volta, colocamos realmente Itabaiana em outro ritmo e está aí apresentada. Mas o nosso, você sabe que em Sergipe, há quem diga que, há quem diga não, todos sabem disso. Meu adversário, ele diz que foi ele que fez tudo isso, mas não foi não. Sergipe vai sabendo aos poucos que tem um adversário, o nosso adversário, tem um depois de Areia Branca e outro dentro de Itabaiana. Então, aqui é um grande... Você se refere a Valmi que esteve ontem aqui? Sim, claro. Você disse que ele é um comércio, olha, um até Areia Branca. São dois, todos sabem disso. Ele apresenta um para o Estado... Como é assim? Explica aí esse negócio que eu não entendi. Ele apresenta um para o Estado, né, que ele não é perseguidor, que ele é democrático, né, que foi ele que fez Itabaiana, essa Itabaiana moderna que está aí, mas não foi não. Na verdade, ele é tudo ao contrário. Ele é antidemocrático, é perseguidor, né, é um camarada que vende para Sergipe o que ele não é. Mas todos, aos poucos, todos vão sabendo, né. Olha, você tem uma ideia? O tamanho da perseguição daquele homem, o meu cascadibala, o meu vice, Agnaldo Diverso, que também é construtor, um grande construtor, que foi eu que fiz parte da cidade, ele também fez, claro, pela força do empreendedorismo e aqueles que acreditaram, né. Então, simplesmente agora, há quatro anos que o meu cascadibala, Agnaldo, não consegue vender uma casa. Por quê? Porque ele persegue, ele entende que assim vai machucando. Ele disse para os quatro ventos que quebraria o meu vice-prefeito, né. Então, é essa forma que ele conduz Itabaiana. Mas Sergipe não sabe, porque ele apresenta um outro Valmir. Inclusive, Valmir disse aqui ontem, perguntado por mim, que é um político que se considera perseguido. O senhor, por exemplo, entrou com a ação para que ele não fosse candidato? Entrei, claro, porque eu entendi que ele tem processos que me davam essa vantagem, vamos dizer assim. Mas, democraticamente, a justiça entendeu que não, que ele é possível, e eu respeito muito a justiça. Apenas... Mas pretende recorrer para o que você... Não, não, não. Eu acho que já fiz minha parte, a justiça deu aí o seu aval. Mas eu quero falar aqui da perseguição. É tão forte que ele faz lá em Itabaiana que ele não para por aí, não. Lá tem outros vereadores que ele também o perseguiu um grande serviço prestado e relevante. Hoje estão fora do páreo. Alex Henrique, cabeça de porco, minha esposa, uma pessoa maravilhosa que eu amo. Aqui, Doria, meu beijo para você. E ele chegou a perseguir, de alguma forma, é esse formato que ele faz em nossa cidade. E por isso que eu estou aqui para apresentar, a partir de agora, a Deus querer, você está falando aqui, Fábio Henrique, todo Sergipe, deixa eu me apresentar aqui, seu futuro prefeito, seu próximo prefeito, para a gente trazer de volta a alegria, a esperança, a altivez do povo itabanense, o orgulho desse itabanense. Porque, de alguma forma, politicamente, não se tem boas notícias por lá. Sempre, de vez em quando, o nosso adversário vai manchando a política itabanense, é processo dali, é processo daculá. Olha, está um caos lá politicamente, mas estamos chegando aí para trazer de volta essa esperança e esse orgulho itabanense. Você é do PSD, é o partido do governador do Estado. De que forma essa aliança política com o governador pode ajudar, no caso de uma vitória sua, em Itabaiana? Em todas as formas. com certeza faremos grandes parcerias. O governo do Estado é um grande modelo a ser seguido. É um homem liberal. Eu lembro agora no turismo que ele enfrentou a todos esse novo modelo. Foi até criticado no início, mas hoje a hotelaria mesmo agradece por demais. Eu acho que o século XXI é o século daqueles objetivos de eventos. Eu acho que uma cidade como Itabaiana precisa do seu calendário de eventos. Você fala em eventos, mais uma vez, esse modelo desastroso do passado que foi apresentado esse ano até o então governo Adailton ele dizia que ia ter Micarana um ano inteiro. Às vésperas da Micarana que ele dizia que era agora para o dia 28 de agosto não teve mais. O comércio fez compra, ficaram com estoque alto, os comerciários doidos por uma graninha porque ia vender e ter suas comissões. Eu estive lá repetidas vezes para ver se de perto. então o que está aí é um modelo ultrapassado que não há compromisso. E eu tenho o Fábio como realmente um grande parceiro que vai me orientar que vai ser um cara que vai pegar na minha mão para fazer juntos e Itabaiana realmente estar de volta aos grandes festivais da cidade que sempre nós conhecemos. Nós somos conhecidos, Fábio, você tem uma ideia? Um povo festeiro. Um povo trabalhador e um povo festeiro. E nós precisamos recuperar essa autoestima do nosso povo. Edson Passos, eu me lembro que você me parece que foi ao cartório e registrou um documento dizendo que você se eleito prefeito ficaria os quatro anos na gestão. Perguntei ontem aqui ao candidato Valmir se ele ficaria ou se sairia para ser candidato a governador. Ele disse que ficaria. Você acredita nessa declaração dele? Eu acredito na minha. Meu Instagram chama-se Edson de Itabaiana. O Instagram dele chama-se Valmir de Sergipe. Aqui ele foi entrevistado, ele falou a palavra Sergipe muito mais que Itabaiana. Até ele parecia que estava em uma disputa estadual. Porque aquele homem tem duas coisas. Ele pensa no passado, você observa que ele só fala no passado que já não existe mais e pensa no futuro em ser um dia governador do Estado. Até poderia ser, mas infelizmente aquele homem poderia ser uma grande liderança. Mas ele foi acometido pelo orgulho, pela prepotência, pela arrogância. Hoje é um homem arrogante e por isso, inclusive está escrito na Bíblia, os prepotentes realmente antecedem a derrota. E eu acredito que esse homem está à beira de uma derrota. É o que se indica em Itabaiana. Estamos indo muito bem. As pessoas estão me acolhendo, estamos subindo cada vez na pesquisa. E eu acredito que o povo já escolheu. Em relação a ele ficar quatro anos, eu acredito que não. Eu posso lhe dizer e confirmo. Alguém vai acreditar? Alguém que está no PL veementemente e depois se junta com o PT? Você viu o que aconteceu dois anos atrás. Ele veementemente era a PL e no segundo turno se juntou com o PT. Uma coisa que ninguém esperava. Então, eu faço até uma pergunta. O que esperar do meu adversário? Só não dá para acreditar, meu amigo. Então, você acha que ele ser eleito prefeito sairá da prefeitura? Ele quer fazer, na verdade, ele quer fazer da prefeitura um trampolim. Ele entende que a partir daí ele vai alcançar a 26. Mas não vai porque está aqui o seu novo prefeito, Edson, prazer, Edson de Itabaiana e seria um prefeito com muita honra naquela cidade. Valmito disse aqui ontem que quando assumiu a prefeitura encontrou salário atrasado, prefeitura quebrada, comércio sem receber e ele resolveu todos os problemas. É verdade? Ele diz isso, né? Ele diz isso, vende muito bem porque marqueteiro ele é, ele realmente é um homem que... Eu fiz agora essa maquiagem, fiquei bonito, fiquei bonito. Ficou mais elegante. Pois é, um homem que mais parece um maquiador, você tem uma ideia? É, Valmir parece um maquiador. é um cidadão que... Vai tomar o lugar a dona Marley aqui. Pois é, o Itabanense sabe disso, mais uma vez, há dois Valmir, um Valmir para os Itabanenses e outro Valmir para a Sergipe, presta atenção. Você tem uma ideia? Não se tem uma secretaria de planejamento. Você já viu uma cidade que não tem uma secretaria de planejamento? E é assim que se vive lá há 12 anos. Essa desastrosa aí administração ultrapassada, né? Ele fala tudo isso, mas na prática é outro. Comércio de Itabaiana, o mais forte do Estado, disparado, CEASA. O que é que você pretende fazer? CEASA? Pois é, muito bem. Lá um CEASA, 40 milhões de reais investido pelo governo. Lá hoje, você vai na quinta-feira, na sexta, a cidade, o centro da cidade é um caos. Os comerciantes precisando vender, precisando realmente de estacionamento e não tem. Inclusive, já fiz propostas aí para o comércio. Fiz lá um parque, é um edifício parque para que atenda mais de 500 vagas de carro, para que realmente o comércio volte a crescer como era antes, porque o nosso comércio é lindo, o atendimento é maravilhoso. Eu tenho como proposta também falar dos caminhoneiros, os caminhoneiros que hoje só tem o nome de capital do caminhão, mas a assistência para o caminhão é zero, cada caminhoneiro sabe disso. Eu quero colocar um posto de atendimento, um posto de acolhimento para que todos cheguem lá. Quero falar do turismo para que a gente realmente traga, traga de volta não, quem não teve até hoje, hoje é um grande funcionamento no século XXI. Eu quero trazer, modernizar a entrada da cidade, você tem uma ideia, o setor automotivo, as pessoas ainda trazem os carros para Caju. Eu acho que Itabaiana, ele gosta pela grandeza, ser independente. E no setor automotivo, nós precisamos aí fazer aí um setor todo especial, porque quando você passa hoje na frente da BR, honestamente, a nossa cidade não é muito agradável aos olhos na entrada, só sabe o que é belo quando você entra. e nós queremos mudar isso. Queremos também colocar em mais de mil casas, aquela população carente, que precisa urgente, a cidade está crescendo muito e nós temos que dar assistência. Por não dizer, da atração de nossas novas empresas, para que o nosso comércio continue dando emprego e renda para o nosso povo. Em relação ao esporte, você tem agora o Itabaiana, que aliás, eu brinquei aqui dizendo o seguinte, o que une Itabaiana é Santo Antônio e Itabaiana. Não tem lado quando o assunto é a Olímpica de Itabaiana. você sendo prefeito, que tipo de incentivo pretende dar, já que o Itabaiana está classificado para a Série C? Já fiz isso com todas as nossas empresas, sempre incentivei o esporte, sempre fui um grande apoiador do esporte itabaianense, você imagine como ser o prefeito. Inclusive, eu tenho, um sonho já foi realizado, o Itabaiana na Série C, era um sonho antigo e agora no dia 6, com certeza, Deus vai me dar essa vitória e também o povo de Itabaiana. Então você, prefeito, Itabaiana, vai contar com o seu apoio? Com certeza, absoluta. Pode contar comigo o povo itabaianense e torcedor tricolor, não tenha dúvida disso. Pergunta que eu fiz ontem, Valmir, vou fazer agora o senhor. O senhor acredita na duplicação da BR-235? Eu acredito por demais. Todas as capitais, 100 quilômetros dentro do interior, já foi duplicada. Eu acompanhei a história ali de Caruaru, Gravatar, gente, depois de uma duplicação, aquela cidade explode e eu como arquiteto e urbanista tenho grandes projetos. Não vejo a hora de apresentar daqui a pouco um Rodoanel para que realmente coloque Itabaiana onde ela merece, no impulsionar de nossa cidade. Rodoanel? Rodoanel, ela é para que você realmente não tenha um trânsito por dentro da cidade. Hoje incomoda demais, tem grandes acidentes na travessia da BR e com Rodoanel facilita tudo. Eu tenho aqui como exemplo a cidade de Feira de Santana. Depois que chega o Rodoanel, a duplicação, a Feira de Santana explodiu de crescimento. Edson Passos, muito obrigado pela sua vinda aqui, pelo papo com os telespectadores do Balanço Eoral da TV Atalá e boa sorte para o senhor. Obrigado, um abraço a todos, sergipanos. Você vai ouvir muito, só coisas positivas de Itabaiana. Com Edson Passos, o seu prefeito de verdade. Ok, obrigado Edson Passos. São 12 horas e 38 minutos. Edson, candidato a prefeito da cidade de Itabaiana. ontem nós conversamos com o candidato Valmíde Francisquinho, hoje conversamos com o candidato Edson Passos e a TV Atalaia dando a sua contribuição para que você, cidadão, cidadã, da terceira maior cidade do estado hoje, que é Itabaiana, possa decidir aquilo que é melhor para o futuro da sua cidade. São 12